Essa aqui é a maior que ela tem, é a tamanho G, é enorme essa mala. A nossa saída maternidade ainda não chegou. Uma super meia, gente, olha o tamanho disso. Então ela é um pouco maior. Eu acho que Cecília fica nessa. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Finalmente está no ar um dos vídeos mais pedidos por vocês lá no Instagram, aqui no YouTube, por onde vocês podiam falar comigo, vocês falavam Ah, minha mala maternidade da Cecília, gente, quer ver? Vai ter vídeo? E sim, gente, é claro que vai ter vídeo. Como assim não teria vídeo da mala maternidade dessa menina? Eu estou de 36 semanas. Já era pra eu ter arrumado essa mala semana passada, mas acabou que algumas coisinhas ainda estavam chegando. Vocês vão ver que ainda tem coisas que estão pra chegar da mala maternidade dela, mas não tem problema, depois eu só troco e tá tudo certo. Então eu vou mostrar pra vocês agora o que eu arrumei, o que eu escolhi pra levar na mala maternidade da Cecília, tá? Eu me baseei mais ou menos pela lista da maternidade mesmo, que a maternidade pede pra levar. E eu assisti muitos, 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 muitos vídeos de mala maternidade aqui no YouTube também, de outras mamães pra saber outras experiências. Então eu reuni aí o que eu achei útil e aqui está a minha sugestão, gente. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu tô gravando com todo amor e carinho, eu nem acredito que já tá chegando a hora, gente. Em poucos dias, em poucas semanas, a Cecília vai estar aqui com a gente. Eu tô muito feliz. E eu vou mostrar pra vocês, então, a mala maternidade da Cecília. Gente, eu coloquei tudo aqui em cima da minha cama pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, as malas maternidade da Cecília são essas aqui. Eu escolhi lá com a Tatiana bordados. Ela é aqui de Vila Velha, né? Ela tem de toda Grande Vitória. Então, vou deixar pra vocês o Insta, caso vocês queiram conhecer. E a gente optou por uma mala bem grandona, dessas assim. Essa aqui é a maior, que ela tem a tamanho G. É enorme essa mala. Uma mala igual, só que um pouquinho menor no tamanho M. A gente bordou com o nome da Cecília e uma borboleta 3D, que eu achei lindíssima. Também tem a mochilinha 2 em 1, que você pode carregar como mochila e como bolsa também. E ela tem várias divisórias, depois vocês vão ver, gente. Mas elas têm assim, ó, divisórias por dentro. As malas também têm várias, várias divisórias aqui. Vou mostrar. Por dentro, você abre a malinha assim dos dois lados, conseguem ter uma ideia, né? Tem divisórias por dentro, assim, incrível, gente. E aí, essa daqui, então, é a mochilinha. Todas personalizadas com o nominho da Cecília. E aqui a gente tem 3 saquinhos de trocas de roupas, tá? Eu ainda vou receber mais 3, que serão 6 trocas. Então, aqui tem a primeira, a segunda e a terceira troca. Já vou deixar tudo organizadinho. Ó, Cecília com a borboletinha. Lindíssimo, né, gente? Eu tô simplesmente apaixonada, apaixonada. E aí, como eu falei pra vocês, algumas coisas ainda vão chegar. Uma delas são mais 3 saquinhos organizadores. Mas aí, depois eu troco os que eu colocar, né? Coloco esses aqui, claro. E vai ter mais 3 ainda. Bom, vamos começar pelo detalhe de que... Se você já me acompanha aqui, se você já me conhece, já viu eu arrumando outros tipos de mala pra viagens, vocês sabem que eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro levar coisas a mais e não usar do que ter em casa, não levar e precisar usar. Então, eu sou sempre a favor de que se você tem, leva. Porque se não precisar, você traz de volta a guarda no guarda-roupa e tá lindo. Agora, se precisar, você já tem disponível e não precisa se preocupar. Então, essa é a forma com que eu penso e é a forma com que eu organizei as coisas da Cecília. Então, aqui está as coisas que eu escolhi pra Cecília. Vou mostrar pra vocês bem de pertinho. A maternidade pediu pra levar 4 trocas e mais 2 extras, tá? Então, é o que eu estou fazendo, tá bom? Tô levando 4 trocas mais 2 extras, então são 6 kits de roupinhas, tá? Vamos lá, gente. Vou começar pelas mantas que já estão aqui. Cada lookinho tem a sua manta. Não é nem que eu quero levar tudo isso. Mas vai ficar... Eu acho que vai ficar legal eu usar os conjuntinhos, né? Eu já escolhi os lookinhos da maternidade com as mantas justamente pra usar combinando. Então, vou levar, né? Precisa de tudo isso de manta? Não, gente. Precisa de uma manta mais leve e uma manta mais grossa. Mas como cada lookinho tem a sua manta, a louca tá levando, né? Então, tipo, essa mantinha aqui é desse. Aí tem o verde, o lilás aqui. Então, tem esse daqui que é personalizado. Então, né? Já começa por aí o exagero da menina. Mas é porque realmente eu quis levar as mantinhas que combinasse com os lookinhos. A maternidade pediu pra levar uma coberta mais quentinha. Que no caso é essa daqui que eu vou levar, ó. Mais quentinha. Não sei nem se Cecília vai chegar a usar. Porque ela vai nascer em novembro no Espírito Santo, né, gente? É calor pra mais de metro. Mas tô levando, né? Se não precisar, a gente traz de volta. E essa daqui ela é mais quentinha também. Mas ela não é de lã. Essa daqui é de lãzinha. Essa daqui é mais quentinha, mas é porque ela faz conjunto com um macacão. E aqui eu tenho três mantas de tricô, que no caso é essa. A verde e a lilás aqui. E essa daqui é uma manta de algodão egípcio, gente. Essa daqui que faz conjunto com esse daqui. Com esse conjuntinho aqui. Por isso que eu tô levando, gente. Esse todo branquinho, ele faz conjuntinho com esse daqui. Então, eu decidi levar os conjuntos já fechadinhos. E agora vamos lá o que interessa. Essa daqui é a primeira toquinha que a Cecília vai usar quando ela nascer. Então, ele não faz parte de nenhum kit, porque ele vai sujar, vai ficar sujinho. Quando ela sair da minha barriga, ela já vai direto usar essa toquinha. A maternidade tem a toca, mas eu quero levar personalizada. E aí, eu mandei fazer essa daqui. Então, essa daqui não é parte de nenhum look. Mas é a primeira que ela vai usar quando nascer. Os looks, eles são compostos pelo conjuntinho de tricô. Um conjuntinho de body e calça. E aí, fraldinha, luva, meia e toca. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Começando, então, por esse daqui. Todos esses três conjuntinhos, eles são de vestidinho e calça. Então, é tipo um vestidinho e tem a calça de tricôzinho também. Aí, pra usar por baixo, ó, já desmontei. Pra usar por baixo, tem o bodyzinho, que no caso é esse daqui. E tem uma calça, tá bom, gente? E o lacinho, né, de cada um. Então, é a calça, o body, o conjunto, o lacinho. E daí, aqui, eu coloquei uma toquinha. Eu confesso que eu não tenho muita toca, gente, justamente porque vai ser calor e tal. Eu tenho algumas, mas não muitas. Então, se precisar repetir a toca nos outros looks, não tem problema nenhum. Até porque, toquinha branca vai com tudo, né? Então, eu tenho essa toquinha aqui, branquinha. Meia. O tamanho dessa meia, gente, meu Deus. E a luvinha. Ai, que toquinho, gente. Socorro. Aí, eu vou levar uma fraldinha já, RN. Essa daqui é RN da Pampers, tá? Já vou levar em cada troca a sua fraldinha. E também, um paninho de boca. Que, no caso, esse daqui é bordadinho da Cecília. Olha que riqueza, gente. Muito lindo, né? Então, todas as trocas, elas são com esse kitzinho. Já com a fraldinha. Já com a meinha. Com o paninho de boca. Com o laço. Com tudo certinho. Não são todos os looks que eu tenho a toca e a luva. Mas, como eu falei, se precisar, a gente empresta dos outros lookinhos e tá tudo bem. Então, agora que vocês já entenderam como é que funcionam os kits, né? Tô levando, então, aqui, esse daqui de tricô verdinho, junto com a manta. Aí, tem o bórezinho, manga longa, tá? Não tô levando nada manga curta, porque recém-nascido só usa manga comprida mesmo. O... a calça, né? O bórez e a calça. O lacinho verdinho. Aqui, uma meinha. E o paninho de boca. E a fraldinha que eu falei pra vocês. Aí, se a gente quiser usar uma toquinha e tal, a gente empresta de um outro look. A terceira troca, gente, é esse lilás, que eu achei lindíssimo, lindíssimo mesmo. Junto com o bórezinho dele. A calça. Pode ver que todos os bórezinhos e calças eu escolhi no branquinho, né? Nesses aqui, que são os detalhezinhos em branco. Aí, um lacinho lilás. Aqui, uma luvinha. Uma meinha. E o paninho de boca, igualzinho do lilásinho aqui da roupinha. E a fraldinha descartável, né? Então, esse daqui é a terceira troca. E agora, gente, a saída maternidade é o seguinte. A nossa saída maternidade ainda não chegou. Ela tá sendo feita, tá quase sendo finalizada. Mas eu coloquei essa daqui como se fosse, porque já dando spoiler, ela vai ser rosa bebê. Então, esse daqui seria uma das opções que eu levaria pra maternidade. Mas, como a gente vai ter a saída, que é rosa bebê, eu coloquei só pra substituir, assim, a saída e pra mostrar pra vocês. Então, a saídinha também é algo que eu vou trocar. Esse macacão pelo macacão dá a saída maternidade da Cecília. Mas o resto do kit vai ser o mesmo, tá bom? Então, é a saída, no caso, maternidade rosa. O lacinho, que vai ser esse daqui lindo. Aí, eu coloquei um kitzinho todo rosa, né, de luvinha. Eu, sinceramente, não sei se vou usar essa luva, ela tá bem grandona, sabe? E aí, a gente vai ver. Se a maternidade pedir, a gente usa luva, mas tem médicos que dizem que não precisa usar a toca e a luva direto, né? Só nas primeiras 24 horas. Vamos ver o que a gente vai inventar. Então, aqui a gente tem a meia e a luvinha. Aqui tem um conjuntinho de pijaminha rosa e o paninho de boca rosa com a fraldinha. Então, esses aqui, gente, são as quatro principais trocas da Cecília. Como a maternidade pediu duas trocas extras, aí eu tô levando esse daqui que eu acho sensacional, que ele é todo personalizado com o nome da Cecília. Então, ele é um macacão. Todos os macacões, eles são todos com pezinho, tá, gente? Então, por isso que eu não tô levando, assim, um sapatinho ou aqueles sapatinhos com meia. Porque eu boto a meia e depois o macacão, né? Não tem onde enfiar sapato aqui. E aí, ele tem a toquinha personalizada também. Olha só que riqueza, gente! Que lindo! E ele tem ali, então, a manta também personalizada. Por isso que eu falei que tem tanta manta, porque eu já fiz os conjuntos tudo combinando. Ah, então, só que esse daqui, ele é bem quentinho. Ele é tipo de fleece, sabe? Ele é tipo soft, assim, bem quentinho. Aí, eu tô levando, então, o bórezinho e uma calça. Tô levando o lacinho rosa. Uma super meia, gente. Olha o tamanho disso. A meia é o tamanho do meu dedo. Coisa mais linda da vida, uma meinha dessa. Aí, tô levando o paninho de boca. Acho que todos os paninhos de boca que eu tô levando são bordados com o nome ou o monograma da Cecília. Rosinha. E aqui é a fraldinha. Não aguento, não, gente. Não aguento. E o outro lookinho extra que a gente tá levando é esse daqui. Que eu falei pra vocês, né? Que ele combinava com essa manta. Essa manta branca, apesar de parecer toda... Aqui, ó. Ela tem esses detalhes de cerejinha também. Por isso que eu falei que é conjunto com esse macacão. Então, esse daqui é um macacãozinho. Ele é de algodão egípcio. Muito gostoso, gente. Muito gostosinho mesmo. E aí, eu vou levar ele. E aí, eu tô levando aqui um pijaminha pra usar por baixo, né? Branquinho. Tô levando uma meia. E aqui, como ele tem esses detalhes em vermelho, eu aproveitei esse kit que eu tinha de toca e luva vermelho. Eu acho que vai ficar bem fofinho. Porque é bem o vermelho da cereja. Olha que lindo. E aí, eu tô levando um paninho de boca também bordado. O lacinho que combina perfeitamente com o look. E a fraldinha descartável. Então, esse daqui é um look extra. E esse é o outro lookinho extra. Aí, agora... Eu tô levando mais dois macacões, assim, de algodão. Que também é algodão egípcio. Só que ele é mais fininho. Tanto esse macacão aqui, quanto esse macacãozinho aqui, eu sinto que eles são um pouquinho mais grossos. Esse daqui é bem grossinho. Como eu falei, ele é de fleece mesmo. Bem quentinho. Esse daqui não é tão quente. Mas esses dois, eles são mais fininhos. Então, o algodão dele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E aí, eu tô levando do quê? De louca esses dois a mais. Porque aí, se precisar, eu posso numa dessa, tipo... Ah, tá muito quente pra usar esse. Daí, eu uso esse aqui no lugar e tá tudo bem. Entendeu? É isso que eu imaginei de fazer. Então, não precisava levar esses dois macacões a mais. Mas eu sou meio louca, tô levando mesmo assim. Porque, como eu falei, eu prefiro levar e não usar do que sufocar a minha filha, achar que tá muito quente, que tá muito calor. Ou que tá muito frio, precisa de mais um. Entendeu? Então, assim, a gente também nunca sabe. Vai que ela nasce com umas explosões aí. Aí, ela precisa trocar mais de lookinho. Suja todos os looks que tem. A gente nunca sabe como é que é recém-nascido. Então, eu decidi levar dois a mais aqui. Não custa, né? Dois macacõezinhos. De garantia. E agora, gente, de toalha e essas coisas. Primeiro que os panos de boca. Vocês já viram que eu já tô levando cada um, cada lookinho com o seu paninho de boca. A maternidade pediu uma toalha de banho. Então, eu tô levando aqui. Até porque Cecília só vai tomar banho depois de 24 horas. Então, vai ser só um dia mesmo. Então, eu tô levando só uma toalha de banho. Mas eu tô levando várias toalhinhas assim. Tô levando dois coeiros. Que é esse de nuvem. E esse daqui, que eu achei muito fofinho. Tô levando dois coeiros. Que se precisar, né? Também serve pra alguma coisa. E aqui eu tô levando toalhas, gente. Tô levando duas toalhas de ombro. Essa bordada. E essa daqui também. Que faz conjunto com aquela manta mais quentinha. Tô levando essas duas toalhas. E se precisar, tô levando duas fraldas assim. Duas toalhas fraldas. Que também serve como toalha de banho, né? Porque o neném é tão pequenininho. Que às vezes dá pra secar ele com esses enxugadores aqui. Então, tô levando dois dessas toalhas fraldas. Duas dessas toalhas de ombro. Dois coeiros. E tô levando uma toalha de banho. Então, de roupinha, gente. É isso que eu tô levando pra Cecília. Como eu falei, eu assisti bastante vídeo pra ver inspirações. E também seguir o que a minha maternidade tá pedindo. Agora, eu vou mostrar pra vocês o kit higiene. Que foi o que a maternidade pediu também. Eu tô levando essa fralda aqui, RN. Não é a RN+, tá? A RN da Pampers, ela vai até 4kg. A RN+, ela vai até 6kg. Como a gente acha que a Cecília vai nascer pequenininha. A gente tá levando o pacote de RN mesmo. Mas, por uma intercorrência do destino. Eu tô levando quatro fraldinhas RN+, tá? Olha a diferença entre uma e outra. Essa é a diferença entre uma RN da Pampers. E essa aqui é uma RN+, da Pampers também. Então, ela é um pouco maior. Eu acho que Cecília fica nessa. Mas se, né, por acaso precisar, temos essa. E aí eu tô levando só quatro. Que aí o papai vai na farmácia e compra o pacote da RN+, pra Cecília, né? É só pra caso ela realmente precise dessa. E a gente não tenha lá no quarto, né? Porque a minha maternidade, ela também não oferece, tá? Eu sei que tem maternidades que você não precisa levar nada do kit higiene. Até onde eu sei, na maternidade daqui, precisa levar tudo. Então, a gente vai de mala e cuia, levando tudo. Tô levando um pacotão dessa RN aqui, que ela tem 36 fraldas. Tirei seis pra colocar nos seis lookinhos. E aí, tô levando quatro da RN+, caso Cecília seja bunduda. Brincadeira. Caso ela nasça maiorzinha. Tô levando também, gente, esse puro e natural, que é um lenço umedecido, que ele é sem fragrância, ele é 99% água. Ele é ideal, assim, pra recém-nascido, ó, ideal pra recém-nascidos, justamente porque ele é como se fosse água e algodão, tá bom? Mas eu vou levar o algodão também. Acabei de perceber que eu não peguei ainda. Mas eu vou levar o algodão, porque a gente quer limpar a Cecília, sim, somente com algodão e água. Mas eu não sei como é que vai ser na maternidade, com as enfermeiras e tal. Então, tô levando um pacotinho desse, mas também vou levar algodão. Vou pegar pra colocar na malinha dela, naqueles algodões quadrados. E aí tem as duas opções, né? Tem tanto o algodão quanto o lencinho. Esse daqui é o sabonete líquido que a gente vai usar nela, que é o recém-nascido da Johnson, que ele é da cabeça aos pés, então a gente vai usar esse. Cotonete pra limpar o umbigo. A maternidade pediu também escova e pentinho. Cecília já tem cabelos, a gente já sabe pela ultrassom que ela já tem cabelinho, então tem que levar uma escova pra pentear o super cabelo de Cecília. Aqui eu tô levando um kit unha, porque geralmente neném nasce com unha grande, e a unha deles é tão fininha, tão fininha, que às vezes eles se arranham, né? Então eu tô levando kit unha, tô levando gase e álcool 70 pra limpar o umbiguinho, e tô levando Bepantol Baby pra usar nas troquinhas, né? Eu acho que não é toda troca que usa a pomadinha, mas eu tô levando essa. E aí essa daqui é, na verdade, a farmacinha da Cecília, né? Pra colocar remédios, mas eu achei incrível também pra colocar o kit higiene dela. É lá da Lu, eu vou deixar o Insta dela aqui pra vocês, do Mimos da Lu. Ela é maravilhosa e mandou essa bolsa linda pra Cecília. E aí eu vou colocar todo o kit higiene, então, dela dentro dessa necessaire. E é isso aqui que eu tô levando de kit higiene. Fora o algodão que eu vou pegar lá no quartinho dela, eu acho que tá tudo dentro do esperado. Bom, gente, sentei aqui, que eu vou começar a empacotar as coisas. Aí peguei três saquinhos, assim, da Shein mesmo, só pra colocar as troquinhas dentro. Aí quando chegarem os outros três saquinhos que eu tô esperando, eu utilizo os que vão pra maternidade mesmo. Mas já é bom deixar tudo pronto, né? Então eu vou começar aqui pela primeira troca da Cecília, e vamos começar embalando a primeira troquinha dela. We got time on our side We're in a state of home I need you on my fire And I want you to know That every time you're away I long for you so much I can find my way We got everything here At least to stay alive And the time that we share Makes it our flight Got this place on Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line And the truth may come as a surprise That we you like Então vamos lá, gente. Temos aqui três malas. No caso, duas malas e uma mochila. Com certeza essa daqui vai ser da Cecília, que é a maior, né? Mas acho que não vai caber tudo aqui das coisas dela Porque tem o kit higiene, tem a manta, tem tudo, né? Então eu vou ver o que cabe em cada uma Ver o que fica melhor Quero ver se cabem pelo menos as roupas, né? As trocas dela aqui E aí qualquer coisa em outra mochila Por exemplo essa daqui Eu levo as cobertinhas e tal E essa eu deixo meio que pra coisa de higiene Porque eu posso colocar até as minhas coisas de higiene junto aqui Em outra necessaire e tudo Mas eu já sei que essa mochila fica só de coisa higiene, né? Que é essa daqui Aí tem o algodão que eu peguei lá Tem essas fraldas também Que eu vou levar o pacote São coisas volumosas, né? Então vamos ver aqui que eu vou conseguindo encaixar por aqui Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Terminei as malinhas Terminei, gente Gente, olha só Deram três malas Mas calma que eu tenho uma explicação Duas coisas que eu vou fazer e continuar fazendo Porque eu sou teimosa Mas que eu achei que ocupou bastante espaço E que se não fosse essas duas coisas Tudo caberia naquela mala ali Que é A primeira coisa Levar uma manta pra cada conjunto de troca Não precisa, tá, gente Não precisa levar cinco mantinhas Do jeito que eu tô levando Mas eu quis levar Porque eu já escolhi as mantas Pra combinar com os conjuntinhos Então Se você for levar Leva uma manta mais grossa Uma manta mais fina Que já tá ótimo, tá? Eu que sou a louca Então, claro que isso ocupa espaço na mala, né? E aí outra coisa É que Os organizadores Eles são muito durinhos, assim Então eles também ocupam espaço na mala Porque se você fosse colocar só as roupinhas Você consegue encaixar nos ladinhos e tal Mas Os organizadores Como eles são, assim, ó Durinhos Eles acabam não tendo muito encaixe Sabe? Então eles ficam ocupando espaço também Então se não fosse essas duas coisas, né? Se eu não usasse esses organizadores durinhos aqui Mas que eu acho uma graça São lindíssimos Personalizado Com o nome da Cecília É óbvio que eu vou continuar insistindo em usar, né? Mas se você tiver organizadores Que nem os saquinhos da Shen ali Que eu mostrei Que eu tô usando Já tá de ótima serventia também Mas eu achei os saquinhos maravilhosos Então eu vou continuar usando Mas eles ocupam espaço Então se não fossem os saquinhos E se não fossem os 18 milhões de mantas Que eu tô levando Com certeza o que tá nessa bolsa Caberia tudo nessa daqui Mas A gente Quer insistir Então a gente leva tudo mesmo Gente Terminei de organizar A malinha da Cecília Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse vídeo Gostado das minhas dicas Como eu falei Eu não sou uma mamãe Uma pessoa, na verdade Muito prática Muito básica Eu sempre gosto de Eu me sinto mais segura Tendo mais coisas, tá? Não quer dizer que você precise De tudo isso Como eu falei Principalmente em relação às mantinhas Mas É o jeito que eu me sinto bem Que eu gosto, né? De De ter as coisas De me sentir mais segura Então Eu vou querer fazer fotos Da Cecília Com os lookinhos Então Claro que eu vou querer Que as mantinhas Façam conjunto Essas coisas de Assim Que não tem necessidade Mas que a gente gosta, né? O Bruno fala Que eu tô brincando de boneca E tô mesmo, gente Tô brincando de boneca Não posso negar Eu vou deixar pra vocês Aqui embaixo Na descrição do vídeo O que que eu tô levando, né? De cada troca Cada kit O que que tem em cada Pacotinho Pra se vocês quiserem Numa dessas Se inspirar Como eu falei Cada uma tem o seu jeitinho De arrumar a mala Seu jeitinho De organizar as coisas Do seu bebê Falta ainda Minha mala Quero organizar Entre hoje e amanhã E já deixar pronto Né? Não espero que Cecília Venha com 36 semanas Espero que ela aguente No forninho Pelo menos Mais tempo, né? Então Mas se tiver um susto Já está tudo pronto Isso que importa Então é isso, gente Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E também me siga lá No Instagram Que eu vou dividir Muitas, muitas coisas Por lá E quando Cecília nascer Com certeza Eu vou avisar antes Lá no Instagram Porque o vídeo aqui no YouTube Ele demora às vezes Alguns dias pra sair, né? Porque tem a edição do vídeo E tal Então Se você não me segue Lá no Insta Eu vou deixar aqui Me segue lá Pra que você saiba Tudo em primeira mão O que está acontecendo por aqui Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau